Um caminhão carregado com carvão tombou hoje cedo no viaduto da Miguel Rosa, Zona Sul de Terezina. A carga ficou espalhada e parte da via precisou ser interditada. A carga de carvão e o que sobrou da carroceria da carreta foram retirados da pista já no final da tarde de hoje, depois de mais de 10 horas do acidente. O veículo modelo bitrem tombou bem embaixo do viaduto da Avenida Miguel Rosa, na Zona Sul de Terezina. A rotatória é o ponto exato onde as BR-316 e 343 se cruzam, gerando um fluxo intenso de veículos. Por causa do acidente, durante todo o dia, o trânsito ficou lento no local, gerando engarrafamento. O material derramado na pista fez com que as faixas sentido sul-centro fossem interditadas, deixando a situação mais complicada. Homens da PRF, durante o dia, auxiliaram os condutores de veículos que passavam pelo local. A mulher de 36 anos que conduzia o caminhão saiu ilesa e ninguém se feriu. Segundo a polícia rodoviária federal, ela transitava em uma velocidade incompatível para a via. A mulher de 36 anos que conduzia o caminhão saiu o caminhão saiu.